A gente sabe que o Brasil e o mundo estão em crise, muitas demissões, mas teve uma dessas pessoas que não aceitou a situação. Olha que já faz quase um mês que essa moça, a loira aí, foi demitida. Ela trabalhava em uma grande loja de eletrodomésticos, uma loja conhecida aí, dentro de um shopping, e ela foi demitida. A supervisora seguiu a vida trabalhando, só que de repente começou a chegar mensagens estranhas no celular dela e esse vídeo aí dela, mais uma amiga, com uma arma de fogo. Ela chegou a falar que ela iria morrer com aquela própria arma. Só que aí ela entrou em contato com as autoridades, porque isso aí é uma ameaça de morte, né? Uma apologia à violência. E pra gente entender mais essa história, ao meu lado tá o Biratã Rodrigues, que é da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Boa noite pra vocês. Que história, hein? E como é que acabou isso? Boa noite. No dia de ontem, a equipe de Romu foi acionada por essa vítima aí, dizendo que há mais ou menos um mês ela teria sido demitida da empresa e de lá pra cá ela começou a ameaçar essa supervisora, acreditando aí, possivelmente, que a demissão seria por conta da supervisora. Só que no dia de ontem a coisa ficou séria. Ela começou a mandar imagens da arma, vídeos da arma, e dizendo, até através de ligações, que se ela procurasse alguma autoridade policial, ela seria morta no dia de ontem mesmo por essa própria arma. As duas já se conheciam já há algum tempo. A supervisora nos informou qual era a localização da casa dela. A equipe deslocou até a residência, encontrou ela na residência. De pronto, ela admitiu que teria realmente ameaçado, mas que não queria matar. Só queria assustar, queria amedrontar, dar uma lição na supervisora por ter demitido ela. E ela foi presa. Ela, parece que no mesmo dia que ela foi presa, ela já conseguiu ser solta. E ainda assim, mandou mensagem pra ex-supervisora? Positivo. No dia de ontem ela foi autuada no artigo 147, no 287, apologia e ameaça. Só que após ela sair por volta das 23 horas, ela mandou novamente uma mensagem, criticando aí, né, bem claro aí, o sistema de segurança nosso, que infelizmente a gente vê aí falhas e mais falhas. Que é uma pessoa que comete um crime desse, ameaça, tenta ir contra a vida, e poucas horas depois sai pela porta da frente da delegacia, mandou a mensagem ameaçando, ironizando a vítima com medo, já saiu até do estado, já não se encontra mais no estado, pediu transferência da empresa onde trabalha, e tá aguardando aí, receiosa pela própria vida dela. Essa suspeita mandou mensagem, falando que o ano que vem elas vão se encontrar na audiência, né? Positivo. E com isso, a supervisora ficou bastante desesperada, já foi transferida até em São Paulo uma hora dessa. Positivo. Tem base, Silvia? Que situação nós estamos vivendo? Parece que o mundo tá de perna pro ar, mas em todos os sentidos, Silvia. Tchau.